Na noite de quinta-feira, 6 de abril, foi realizada a 11ª rodada da Copa Futebol Society. No primeiro jogo das quartas de finais, a equipe Sportbet enfrentou o Vasco. Aos 2 minutos e 50 segundos, Lucas Rocha abre o placar para a equipe Sportbet. Aos 14 minutos e 34 segundos, Josivaldo empata a partida, marcando para o Vasco. No segundo tempo, aos 34 minutos, Lucas volta a marcar para o Sportbet. Final de jogo, Sportbet 2, Vasco 1. É um jogo bom, né? Não foi o que nós esperávamos, mas foi um jogo bom. Temos que se preparar para o próximo campeonato, se Deus quiser, e ver o que acontece aí. Erremos muito, a gente não acostumou a errar esse jeito, mas se Deus quiser no próximo, não vai mais longe aí. Mas quero parabenizar a equipe dos meninos, jogou muito. E agradecer a minha equipe também. O jogo começou muito duro, o time deles é muito qualificado, até então chegou nas quartas. Tivemos a oportunidade de achar um gol, acho que com 5 minutos. Facilitou um pouco o nosso estilo de jogo, que a gente jogou mais com a Palma do Pé. Eles acharam um gol também no empate, mas graças a Deus tive a oportunidade de fazer dois gols e classificar o time para a semifinal. E aí